E aí, vamos de que, gente? Vamos de que? Francesola, não? Tá, então a francesa a gente tenta montar o centro com E6 e D5. Ele mandou o cavalo F3. Eu vou jogar D5. Então isso já não é muito legal. Primeira coisa. Se você vê a série que faz tempo, aquela dica é de ouro, né? Você, o adversário permitiu você dominar o centro, domina o centro. Você nunca pode fazer um lance sem ver o que ele fez. Ele nem viu o que eu fiz, mandou esse. Domina o centro, bota os peixes aqui. É difícil colocar os peixes no centro. Se o cara te permite fazer isso, aproveita. Tomou, eu vou tomar de peão. Tomar de dama inferior. Porque ele vai desenvolver em cima da minha dama. E eu não abri meu bispo. Porque agora o bispo está aberto. E aí, ô Nick. Seja bem-vindo. Ih, ele parou também, deu a travada. Não vai jogar mais? Ficou bravo o que eu pensei? Bicho de B5, cheque. Por que não é legal esse lance? Por que não é legal esse lance? Vamos lá. Ele desenvolve uma peça. Dá cheque no meu rei. Mas eu jogo o C6. Por quê? Eu coloco o peão aqui, que é o lance útil. Eu não desenvolvi uma peça, mas é o lance útil. Eu ataco o bispo. Ele tem que mexer o bispo. Eu ganho tempo. Não. C6 é bem melhor do que cavalo C6. Aqui eu ganho tempo. Eu faço um lance que é útil. Eu coloco o peão na minha casa para frente. E ele é obrigado a mexer o bispo. Ou seja, ele não vai conseguir desenvolver uma peça agora. Ele teve que gastar o tempo. Agora eu vou tirar o cavalo F6. H3. Agora esse bispo vai para onde? Vamos lá. Boa pergunta. Para cá, para cá, para cá ou para cá. Tem quatro opções. Eu acho que tem uma que é claramente melhor que as outras. Tem duas que são claramente duvidosas. Nasceu. Obrigado pelas lindas, mestre. Ajudam demais a esquecer um pouco dos problemas. Então. Bispo C5 é uma casa mais ativa. Mas por que não é legal esse lance? Quando eu boto o bispo aqui, ele pode avançar o peão e atacar meu bispo. Então esse aqui é um lance em uma diagonal bem tranquila, aberta. Isso. Ele é o jogador D4, entendeu? Então é já antecipar que ele vai ter que perder um tempo com o bispo. Agora eu roco. Bispo D6 é o melhor lance. Com certeza aqui. Isso. Se você colocar o bispo muito para frente, ele pode ser atacado, né? Agora eu vou dominar a coluna aberta com a torrinha 8 aqui. Parece natural também. Isso. Exatamente. O erro que ele cometeu, né? E agora eu tenho algumas maneiras de jogar isso aqui. Essa série é muito instrutiva. Obrigado, Cricor. É. Acho que eu vou jogar natural o bispo F5, né? H6 é um lance interessante, evitando bispo G5. Mas não tem problema. Se ele vier, não tem problema. Mas é um lance útil. Eu vou botar o cavalo aqui em D7. Melhor era para fazer o rock o quanto antes. O quanto antes você faz o rock. Obrigado. Ah, já vou agradecer. Tá. Cavalo G2 é um lance estranho. Eu posso fazer um lance bem natural aqui. Eu já começo a... Querer buscar alguma coisa mais concreta. Porque ele está jogando de maneira estranha. Mas eu vou jogar um lance natural. Desenvolver a dama. Atacar em H2 e conectar minhas torres. Parece natural, né? Esse aqui é um lance muito bom também. Cavalo E4. É. Cavalo E4 parece até melhor, hein? Porque eu ocupo uma casa boa para o cavalo. Ameaço já uns golpes em F2 e H2. Porque essa situação dele está instável já. E dama H4 é uma ideia também. Dama H7 seria meio sem graça, né? Esse é um lance bom. Bispo E3 defendeu. Se eu jogar cavalo para o F2, ele está mais de bispo. E o cavalo não cai. Dama H4 é uma ideia. Mas aí cavalo F3, né? É. Eu já estou começando a montuar ali as peças em cima do rei dele. Mas acho que ele defende ainda. É, bispo H3 dá vontade de jogar, né? Depois torre H4. Dama H4, né? Dá para... Dá para cogitar esse tipo de sacrifício. Mas acho que não rola ainda. Vamos jogar dama C7 natural, vai. Talvez dama F6 era melhor, né? A dama ficava já na região boa ali. Começa em H2. Eu conectei as torres. Isso é um lance bem instrutivo. Obrigado, Pemantes, pelos 9 meses. Obrigado pelas lives, mestre. Ajudou demais a esquecer um pouco os problemas. Valeu, obrigado pela mensagem. Espero que você esteja muito bem. Valeu, Fábio Alves Carvalho, pelos 7 meses. Série muito instrutiva. Obrigado, Cricker. Valeu, Fábio. Pois é, agora ele me dá duas opções interessantes, né? Tomar em G4 e bispa H2, que eu acho que não leva a lugar nenhum. H5 é uma tentação também aqui. Eu vou jogar H5, eu acho que o cavalo está meio sem casa, né? É um lance delicado, porque abre o meu rei. Mas aí eu forço o cavaleiro 5. Toma, 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 toma. Bispa H2, rei H1. É, vamos jogar H5. Cavalo D7 está mal? Está normal o cavalo aqui. Está normal. Ele tem perspectivas aqui em F6. Jogou o cavalo E5. Eu vou trocar aqui. Vou tomar aqui. Ele vai tomar H5, né? Ele tem que tomar H5, isso. Agora... Ah, bispa H2. Reis, rei H1. Não está fácil aqui ainda. Achei que ia ter algum golpe ali. A H2 ainda foi muito superficial. Na minha avaliação aqui, né? Então, rei 6 eu posso tentar dobrar aqui. Tentar dar uma empilhada na lá do rei. Aí eu vou jogar a torre 6, vai. Vamos pagar H2, rei H1. Vamos jogar esse, meio sem ideia. G6? Bem estranho, né? Outro arranjo é G4. Ele está jogando direito aqui. E agora a torre G6 dá vontade de fazer, mas ainda não vejo muita sequência para mim. Nessa é a dama. O problema é que quando eu jogar esse, ele vai estar seguro ainda, né? Com rei H1 ou até refil mesmo. Vamos ver. É. Dá vontade de bispa H2, mas não está claro ainda como é que eu continuo. Não está dando mate ainda, nem ataque, sério. Mas eu vou jogar provavelmente dama D7 agora com o tucane H3 aqui. Duas opções. Ou traz a última peça para o jogo. Ou dama D7. Eu vou jogar dama D7, mas... Direto. Eu perco o bispa H2? Não, não. Tem o pion F2. Não pode cavalo G3. Como assim? O cara defendeu? Eu vou trazer mais uma peça para o jogo aqui. Cavalo D2. O cara está jogando bem aqui. Não estou conseguindo... Talvez dama F5, né? Tentando aumentar o ataque ali. Isso, mas... Eu vi que você falou, né? Ficou pior por causa do cavalo H2, mas ele ainda não perdeu, né? Daqui a pouco ele está nem inferior. Por favor, inclusive. Porque ele está calculando bem. Não está entregando nada de imediato, né? É sem mate. Mas F3... Eu não sei se... Como é que está isso aqui? Não, ele está na defensiva. Mas ele não tem nenhuma fraqueza clara aqui. Eu estou mais ativo. Mas não tem nada especial na posição. E ele está meio suspeito, na verdade, né? Torre 6 para a torre G2. Defendeu mate? Isso foi um pouco passivo agora. Torre 6 ainda não é claro, né? Que vai dar certo. Torre H6 é um lance engraçado, né? Porque a ameaça mate. E não pode tomar. Mas aí é F3. Aí eu perco, provavelmente, o material, né? Eu vou jogar esse mesmo. Vamos para o final, vai. Não só porque eu gosto, mas vamos tentar o final instrutivo aqui. P4 ele toma, né? Depois de torre 1. Aqui ele vai ter que jogar torre 1. Aí eu vou trocar. Eu alivio um pouco o ataque, mas agora eu quebro a estrutura dele, pelo menos. Tem que tomar de dama. Tomar de pê-ma é muito feio, porque eu mantenho o ataque muito forte, né? Isso. Ele está jogando bem. Trocar em E3. Trocou em E3. Ele está jogando muito bem. Está só um pouco inferior aqui. Se torre G3, torre 1. Eu vou jogar esse mesmo. E agora a gente vai tentar jogar um final de torres bem instrutivo. Por quê? A torre dele está presa na defesa do peão. Ele vai trazer o rei. Mas eu consigo já, de qualquer jeito, colocar minha torre numa casa bem ativa. Ela pode jogar dos dois lados aqui. E eu vou tentar expandir esses peões. Trazer o rei para G6. É difícil final ainda. Certamente é coisa melhor ali, mas esse não está agradável. Vou jogar F5. E agora eu vou jogar para mim em G5, né? Acho que eu posso mexer aqui. Vou jogar rei, rei. Vamos tentar aos poucos trabalhar uma posição vantajosa aqui. Não, não está nem um pouco claro. Inclusive, ele pode jogar H4 que o Mariano deixou eu jogar, que eu acho que era bom para ele. Bom para mim, né? Eu vou fixar aqui, está vendo? Estou tentando avançar meus peões. Eu fixei aqui, porque se ele mexer aqui, enfraquece muito agora. Além de perder o peão. Eu preciso trabalhar esse final agora. Agora, minha dúvida se eu jogo G4. Ou deixou ele jogar G4, né? Eu vou jogar G4 para criar uma fraqueza ali. Eu vou tentar invadir em F3 agora. Olha para onde ele vai com o rei. Quando você me liga para fazer aquelas coisas, você sabe que o vaqueiro aqui sabe dessa. É, eu quero provocar a troca aqui. Torre D4 e C5. Não foi legal esse o meu último lance, né? Como é que ele vai ficar passivo aqui? Não. E5 não foi legal, hein? Mas eu vou ganhar essa parada aqui. Eu tinha que deixar a torre mais flexível ali. Esse é um chato, né? Rei D3. Eu não vou ganhar essa parada, estou achando. Se trocar ele perde, não vai trocar, né? Está jogando bem o cara, tá? Repetir uma vez, né? Agora ele está empatado se ele trocar. Ah, talvez eu ganhe, né? Vou ganhar ainda se ele trocar. Ele não pode trocar nunca aqui. Vou perder daqui a pouco se ele jogar Rei D3, né? Ainda está um pouco melhor, né? Que final estranho aqui. Tá, ele está respeitando. Não, o Kata está jogando muito bem o rating dele, sem dúvida, né? Eu não consigo liberar a torre direito, né? Tá, agora ele deixou invadir. Agora ficou chato. Já ia ser quatro anos, né? Eu não ia receber três já, na verdade. Smurf? É... Não sei. Talvez. Está ficando apertado agora. Agora vai dar ruim para ele. Estou caindo em B2. E se ele ficar parado, eu vou jogar torre F5 e torre F3. Para pegar esse. Ele ainda achou uma solução ativa ali. Vou jogar esse. Hum, Rei D4. D4 está ficando deixando. Era C5, né? Vou perder daqui a pouco, se passou. É, ele deu esse peão, né? Se não, eu estava quase frito ali. Agora acho que está ganho. Ainda não é tão fácil. Mas ele está mais... Podia tomar de Rei em B5, né? Se sim, cara melhor. Com certeza eu não percebi a Rei D4 chegando. É o Carlsen de Brancas. Deixa eu ver. 1.100 partidas. Parece normal a conta dele. Parece bem normal. Não jogou... Com certeza não jogou com o Engine. E tem uma conta bem... Mil partidas, né? O cara jogou bem. Parecia bem mais firme do que esse hate dele, né? Ganhamos. Vamos ver a análise. Valeu, Yurizito27. Muito obrigado pelos 5 sub de presente. Muito obrigado. 80 de precisão eu fiz. Valeu, Mário. Obrigado, Mário Ribeiro, pelos 3 meses. Só pega esse 1.400. Caraca, 1.400 se enjoado, hein? Já começamos destruindo aqui. 80 de precisão. Vamos ver. Francesinha. É, ele dá uma vantagem grande aqui já. Deve ter estragado em algum momento ali. Com certeza o ataque, né? Cavalo E4 parece bom. Dama C7. Cavalo G4. É, H5 eu me empolguei. Mas ele gosta do H5 ainda. Cavalo E5. Toma, toma e toma. Toma. É, ele gosta de bispo H2 cheque para desviar o rei. Depois volta para F4 para enfraquecer F2. Não dá uma vantagem tão enorme, né? Tô dando... É, 1.4, 2.4. Não sei bem o que ele quer. Toma, R6. E aqui eu estraguei. Ah, eu tinha... Tá, cheque. Se rei F1, torre F6. Tem ataque muito forte. Se esse... Esse ponto tá frágil. Então ele sacrifica a peça com esse. Qual que foi brilhante? Eu nem vi. Não, não teve brilhante. Teve uma exclamação só. Não, brilhante não foi. Não tem nenhum lance brilhante. É, bispo H2 ganhava. Eu não percebi que tava solto em F2 aqui. Porque se toma cavalo para F2 duplo. E se tomar de dama eu troco. E cavalo F2, né? Toma. Aí eu dobro. Eu dei duas por uma aqui. Mas o preto totalmente ganha, né? O cavalo não sai. É, eu joguei torre G6. Que ele achou mais ou menos. Toma D7. Parece ok. Re H1. É, ele se virou bem aqui. F5 parece natural. Era melhor bispo C7, ele fala. Para tomar de torre em A4. Não, mas é que ele cai com cheque, né? O Giovanni. Tem torre em A4. Cavalo F2, rei G1. Cavalo para o G4. Torre por E8, torre por E8. Bispo para o C7. Torre em A4. Torre em A4. Dama E4. Bispo F4 está ok. Ele gosta do final. E aqui... Ah, aqui eu deixei passar um lance bom, hein? Evidentemente. Tinha um lance muito bom aqui. Eu joguei... Eu achava que era natural torre 6, mas tem um lance muito chato aqui para ele. Rei F8, Rei E7 parece estranho, assim. Não, torre G3, torre E1, né? Torre F6 é a boa aqui. Exatamente. É, torre F6 para torre F2 não ter como evitar a entrada na sétima. E quando entrar na sétima... Ih, aí é dor de cabeça para o branco. Eu vou invadir ali em F2, vou bater nesses piões e aí vai acabar caindo alguma coisa, né? Torre E6. Esse. Esse. F. G. Lá... Progredindo, A4. G4. E aqui... É, aqui o F6 está ok. Esse foi estranho, o Rei E5. Eu não tenho plano, né? Voltei, ele voltou, eu voltei. Fui para lá. Rei C5. É, Rei D3 eu tinha minhas dúvidas, mas ainda eu posso trocar, talvez, né? E ficar em B5, não sei. Aí, Rei C4... Ah, não vi Rei C4. Putz. Eu joguei no próximo, né? Tinha que ter jogado agora. É, talvez, ele troca, né? Nessa hora, você está falando? Ele toma tudo em B4. Troca tudo em B4. Menos piões, né? Mais simplificação. Mas tem chances boas de apertar assim. B5. Nossa, aqui eu estraguei o final ainda, né? Meu Deus. Torre E5 está bom. E C5 tinha que ser agora, elementar, né? C5, depois eu manobra aqui. Torre E6, Torre F6, Torre F3, né? Aqui, estou quase estragando o final. Ixi. Então, Rei D... Eu vou perder isso aqui daqui a pouco. Rei B5, né? Ele tomou de torre. Agora eu tomo em B2. Largou a defesa do peão. Aí deu para ganhar, né? E G3, Rei. Ela defendeu bem. Torre E4, eu acho que perdia, né? Sempre. Aqui, aqui atrás, né? Ah, não. Aqui, não sei. É, o outro ganhava com certeza, né? Aqui ele... Eu estou muito destruindo, né? Com esse Rei aqui. É. Nessa outra hora, eu acho que também ganha, na verdade. Porque eu vou jogar Rei C4. Aí sim. B5, C5 e B4. Talvez ganhe o final de peões. Aqui acho que perde também. É, ele está dando 0,80. Quer dizer que... Talvez suba. Ou não. Mas dentro está empatado. Rei C4. Achei que ganhava ainda. Rei D2. Rei B3. Rei C1. Não ganha isso aqui. C5, Rei B1. Ah, não consigo trocar tudo direito. Não consigo? Como é que é? Bom, B5 que seja, né? Rei C1, B4. Troca, 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 troca. Rei C2, Rei C4. Rei D2, Rei B3. Ah, não consigo pegar o peão G, né? É, mas nem essa posição. Eu estou na linha do peão, né? Mas eu estou meio longe. E aí, Rei C2. Única e boa. Não dá para deixar em Zuga. Ele fica passando de Rei sempre. E aqui, Rei B4, Rei B2. Única e boa também. Se jogar esse, eu vou invadir aqui. Vou ganhar, né? É, se empatava ainda o Torpo E4. Era um empate meio fácil. Não tinha como errar muito depois, né? Bom, se esses finais sempre aparecem aí. Sempre aparecem. Sim. Sim. Vamos seguir. Vamos seguir. E aí